Mostrar o antes Ela tinha outro Outro papel aqui Que a gente tirou Então Agora Já pintei Cheirinho de tinta ainda Tem um pouquinho de ondulação Porque eu não lixei Não achei Pra mim não vai Não vai diminuir nada Então Terminei Só que Deu uma coisinha Pequena Que não ficou bem perfeito Minhas mãos estavam Sujas de tinta Quando eu fui colocar O papel Ficou umas manchinhas pretas Eu vou tentar Eu vou tentar limpar Com álcool Pra ver se sai E como eu fiz sozinha Com as bolhas Não conseguia pregar Perfeitamente Mas pra mim Tá bom É só pra Pra representar a cor Da minha ex-esmalteria Que é rosa e com preto Tudo eu gosto de rosa e com preto Então aqui Vou dar os últimos Retoques Pra mim tá bom Pra mim tá perfeito Vou dar uma limpada E tentar Diminuir as bolhas Diminuir as bolhas Diminuir as bolhas